Galera, tem muito personagem aqui no Sonic Speed Simulator que já foi confirmado que eles vão estar lançando Um exemplo pra vocês galera é basicamente o Shadow Sim, o Shadow já foi confirmado, ele vai lançar muito em breve cara E mano, logo logo nós vamos estar vendo ele dentro do jogo E hoje eu vou estar vendo com vocês nesse vídeo Personagens do Sonic Speed Simulator que vão estar lançando dentro do jogo Personagens que já foram confirmados que vai estar lançando dentro do jogo E também cara, personagens que nós achamos que vai lançar cara Que nós teorizamos que vai lançar e tals Então basicamente se você quer ver os personagens que vai lançar no Sonic Speed Simulator Fica nesse vídeo até o final que eu vou mostrar tudo isso pra vocês agora Mas antes eu tenho um desafio impossível cara Cerca de 0,01% dos jogadores conseguem fazer isso, tá bom? Olha, eu tô zoando tá, só pra deixar bem claro Mas eu duvido que você se inscreva no canal e deixa o like aí no vídeo Até que eu chegue bem ali naquela montanha cara Então bora lá galera, se inscreve, deixa o like E pronto véi, cheguei Se você conseguiu fazer isso, comenta aí nos comentários Roblox E galera, todo mundo que comentar Roblox eu vou estar dando um coraçãozinho Então aproveite mano e comente aí Roblox Bom, vamos começar pelo primeiro personagem de todos cara Sem enrolação, tá bom? É basicamente galera, o próprio Shadow, tá bom? Que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo Cara, o Shadow galera, alguns meses atrás foi vazado que sim Ele estava sendo produzido e tals Os criadores do jogo realmente estavam fazendo Shadow, tá bom? E basicamente galera, teve uma vez também que o criador do jogo Ele perguntou para os jogadores se eles queriam que lançasse o Shadow dentro do jogo E todo mundo começou a falar que sim, eu quero que lance o Shadow e tals Mas acabou que eles nunca sequer lançaram o Shadow Eles perguntaram se os jogadores queriam que lançasse o Shadow Os jogadores falaram que sim, queriam Mas aí ele não lançou cara O criador do jogo trollou muito mesmo véi Ele trollou demais véi Então basicamente o Shadow é um personagem que sim, vai lançar cara Só que nós não sabemos exatamente quando É bem provável que vai demorar bastante cara Porque o criador gosta bastante de demorar para lançar ele, tá bom? Ele sempre fica demorando e tals Não faço a menor ideia do porquê Um outro personagem galera, que sim, vai lançar em breve Isso daqui já é confirmado 100% real cara, 100% verídico É basicamente galera, o Silver, tá bom? Sim galera, o Silver tals O personagem futurista, muito topzera mesmo Ele vai estar lançando dentro do jogo Isso daqui não é teoria cara, já é confirmado A gente tem já nos arquivos do jogo o personagem e tals Ele já está no jogo, literalmente cara Só que o único problema é que ele está no jogo Só que ainda não dá para ganhar ele Isso é um problema muito grande cara Mas bom, ele já está no jogo Já está feito o personagem dele Então isso quer dizer que os criadores Eles querem lançar logo logo Esse personagem do Silver e tals Eles realmente querem lançar cara Só que nós não sabemos a data mano Bom, levando em consideração galera Que o Silver é um personagem muito importante Cara, é um personagem que muitas pessoas querem Mano, vai demorar bastante para lançar cara Com certeza Vai ser a mesma questão do Shadow Vai demorar, demorar e demorar mais um pouquinho para lançar cara Com certeza vai ser exatamente desse jeito galera Que vai funcionar o Silver, tá bom? Eu tenho certeza mano Porque os criadores estão enrolando aí galera De lançar o Shadow há muito tempo cara Faz muito tempo mesmo que está para lançar o Shadow e tals E que não lança Eu não faço a menor ideia do porquê né véi Se você sabe, comenta aí E mano, o Silver eu tenho certeza que vai ser literalmente a mesma coisa E cara, um outro personagem galera Que também vai lançar logo logo e tals E isso daqui mano, é confirmado 100% Mano, foi confirmado pela NASA, tá bom? Ai eu estou zoando tá galera Mas isso daqui também é real, tá bom? Porque basicamente galera Foi vazado dos arquivos do jogo E os arquivos não mentem cara Se está nos arquivos do jogo É porque vai lançar É basicamente galera O Super Sonic, tá bom? Eu sei mano, parece que eu estou mentindo e tals Mas eu não estou véi O Super Sonic realmente Ele vai lançar dentro do jogo Isso daqui não é brincadeira mano Ele vai lançar dentro do jogo Só que o problema cara É o de sempre, tá bom? Nós não sabemos exatamente a data do lançamento cara Ele pode lançar por exemplo A qualquer momento Porque já está pronto O personagem em si, ele já está pronto Já dá pra usar ele e tals Só que ele ainda não foi ativado, tá bom? Ainda não dá pra você ganhar ele dentro do jogo Deu pra entender cara? Eu acho que sim né véi E mano Esse personagem vai ser muito top na minha opinião e tals Eu não sei sinceramente se ele vai ter algum poder secreto e tals Eu acho que seria bem interessante né Mas infelizmente o jogo não coloca poderes nos personagens Ele não coloca multiplicador de XP e coisas do tipo Mas eu acho mano que o Super Sonic seria um ótimo personagem Para colocar galera pelo menos um multiplicador de XP né Porque nenhum personagem do Sonic Speed Simulator Tem multiplicador de XP São apenas personagens cara Se por acaso tivesse galera multiplicador de moedas e coisas do tipo Mano eu tenho certeza que as pessoas iam querer demais os personagens tá bom? Mas infelizmente cara nenhum personagem até hoje tem isso É bem provável galera que no futuro os criadores vão colocar essas coisas em multiplicador e tals Para fazer com que os jogadores usem os personagens tá bom? Eu acho mano que talvez eles coloquem né véi Tem uma possibilidade tem chances cara deles colocarem isso E se por acaso eles colocarem Mano Mano, mano, mano Vai ser muito top Vai ser literalmente galera uma nova meta do jogo Porque mano No jogo atualmente cara As nossas metas é o que? É farmar, ganhar dinheiro velho Comprar patches, trails e coisas do tipo tá bom? Os personagens em si galera tipo o Shadow e tals São coisas digamos que é meta sim galera A gente realmente quer ganhar o Shadow e tals Mas não é algo que a gente gasta muito tempo cara Pelo menos comigo é desse jeito cara Mas se por acaso eles colocarem multiplicador Eu tenho certeza mano que todos os jogadores Ou pelo menos muitos cara Vão ir atrás galera de ganhar mais personagens tá bom? Isso daí vai literalmente duplicar a busca pelos personagens tá bom? Se por acaso lançar o Shadow dentro do jogo Vai ir literalmente galera O dobro de pessoas Buscar ele tá bom? Deu pra entender cara? Eu acho que sim E bom O próximo personagem que eu vou mostrar pra vocês Galera Eu tenho que deixar bem claro que isso daqui mano É bem teoria tá bom? Não é confirmado que realmente vai lançar né? Só pra deixar bem claro velho Mas tem uma possibilidade cara Uma possibilidade de lançar daqui uns anos tá ligado? Daqui uns 20 anos velho Eu tô falando sobre o Dr. Eggman Eu sei mano Não faz o menor sentido esse personagem lançar e tal Ou talvez faça né? Não sei cara Mas eu vi muitos jogadores uns tempo atrás Falando que esse personagem vai lançar galera Inclusive até eu mesmo galera Já falei sobre isso cara Mas o que acontece é que galera Alguns meses atrás Vazou o personagem do Dr. Eggman dentro do jogo E muitas pessoas começaram a teorizar Que ele ia estar lançando e tal Até porque se está no jogo É porque vai lançar né? Mas ele lançou galera Como se fosse um boss tá bom? Uma boss fight Se eu não me engano tá bom? Faz um tempinho já que aconteceu isso e tal Então basicamente A gente descobriu que ele estava nos arquivos do jogo Para outro propósito tá bom? Não era exatamente para ser um personagem Mas pode ser galera Que um dia ele volte para ser um personagem mesmo Porque bom Vai chegar um momento galera Do Sonic Speed Simulator Que vai ter tanto personagem lançado Que não vai ter coisa nova para lançar cara Vai ter o Shadow Vai ter o Silver Isso eu estou falando galera Daqui uns meses e tal Então tem muitas chances De quando eles não tiverem mais nada para lançar Eles lançarem o mais louco de todos Tá ligado? O Dr. Eggman Tipo eu não estou falando que vai lançar Obviamente que não É só teoria Mas tem possibilidade sabe? Tem chances cara E você já sabe né mano Se tem chances Eu comento aqui para vocês Tá bom? Se tem chances mínimas de lançar Eu já aviso vocês e tal E cara Tem muito personagem por aí mano Que a gente achava que seria impossível De lançar dentro do jogo Que lançou cara Um exemplo disso galera É basicamente mano O Sonic Clássico Eu nunca pensei que ia lançar dentro do jogo Mas lançou Então véi Tem chances tá ligado? Nem que seja 1% Mas tem Entendeu véi? Tem um pouquinho E cara Esse personagem que eu vou mostrar para vocês agora Já foi confirmado mano Ele vai ter dentro do jogo véi Isso daqui é muito top Mas o personagem em si galera Não é um personagem tão interessante assim Tá ligado? É um personagem bom Com certeza é Mas tipo Tem coisa melhor sabe? Inclusive cara Eu estou fazendo um bug aqui galera De acessar a Green Hill Porque eu quero ver galera Se eu consigo ir nas nuvens Tá bom? Mas o personagem galera Que eu estou falando com vocês É uma variante Tá bom? É uma variante Do Tails Tá bom? Literalmente cara Deixa eu voltar aqui para ele A ele aqui do Emerald Hill Né véi? Que no caso galera É o Rider's Tails Tá bom? Rider's Tails véi É um personagem galera Que já foi confirmado Que ele vai estar lançando Inclusive galera Tem muitas chances assim Do momento que você estiver vendo Esse vídeo Já ter lançado Esse personagem Porque ele está literalmente Galera Prestes a lançar Tá bom? Eu não estou zoando cara Tem muitas chances mesmo De ele estar lançando galera Ainda nessa semana Né véi? Mas eu não tenho certeza sobre E tal Porque eu não estou no futuro Eu estou no passado E eu estou bem no passado ainda Tá galera? Porque vocês estão vendo Esse vídeo no futuro Eu estou gravando no passado Entendeu? Se você pensar um pouquinho Dá para entender né véi? Mas cara Esse personagem É uma variante Eu sei galera Que muitos jogadores Não gostam de variantes E tals Eu pelo menos cara São bem poucas variantes Que eu gosto mano Eu acho Olha só Deixa eu ver Minha variante favorita Mano Vamos ver cara Eu acho mano Que do Sonic É o Sonic Rei Esse daqui é muito top Deixa eu ver Qual mais velho Do Knuckles Seria o Knuckles Adventure Que no caso É o único A única variante Do Knuckles Que tem inclusive Da M Seria essa daqui Mano É muito top Ela tem outras variantes Também e tals E cara Tem também galera Deixa eu ver O Tails Tá bom O Tails Não tem nenhuma variante Boa não véi Sinceramente Não teve nenhuma Até agora Mano Que me impressionou São todas variantes Bem feias Bem feinhas mesmo E essa que vai estar lançando Você pode perceber Aí na esquerda Que também não é tão bonita O nome dela É Rider's Tails E basicamente O maior diferencial dela É que tem um óculos E também galera Um sapato diferente Essas daí São as maiores Diferenças Tá bom Cara Esse evento Provavelmente galera Se for pra lançar ele E tals Velho É bem provável Que ele vai estar lançando Como um código Tá bom Tem muitas chances mesmo De ele estar lançando E virando um código Tá bom Um código e tals Porque pra você que não sabe Há um bom tempo atrás Velho Na época dos dinossauros Tá bom A gente teve basicamente Mano O Rider Sonic Esse personagem daqui Galera É peraí Aí carregou Cara Esse personagem Pra você que não sabe Você tinha que usar Basicamente Um código Dentro do jogo Que você ganhava Esse personagem Só que daí Cara Ele foi desativado Tá bom O código Riders Foi desativado Então cara É bem provável Galera Que esteja lançando Esse Rider's Tails E ele seja Um código E o código Seja exatamente Cara Isso daqui Olha só Riders Usa o código Riders E pronto Mano Ganhou O personagem Entendeu Cara Mas ele ainda Não lançou Cara Infelizmente Nós não sabemos Como que ele vai Estar lançando E tals Mas eu espero Muito mesmo Que ele seja Um código Né Porque é um Personagem Bem finho Não é tão Interessante Assim não Sinceramente É um personagem Bem básico E cara Inclusive Estão falando Que aqui Galera No mapa Inicial Tem novos Segredos Tá bom Eu não sei Se isso é Trollagem Tá bom Eu espero Que não Seja Vou colocar Aqui meu Sonic Clássico Né O personagem Aqui mano Meu personagem Favorito O melhor De todos Se eu vier Galera Bem aqui Nós temos O Sonic Dourado Mas Isso daí Todos nós Sabemos Né Pelo menos Eu acho Que você Sabe Né Então Falando Que tem Mais um Aí Galera Eu vou Tentar Encontrar Vou até Mesmo Olha só Olhar Através Das paredes Mano Porque É um bug Isso daí Cara Eu não sei Se isso é Verdade Mas vamos Ver aqui Galera Todas Essas Partes Mano Cara Eu acho Bem duvidoso Galera O que estão Falando pra mim E tal Falando que tem Novos Novas Estátuas Do Sonic Do Sonic Dourado Não faz o menor Sentido Mas sinceramente É uma possibilidade Porque o jogo Ele gosta De colocar uns Segredos O jogo Ele curte Colocar uns Segredos No jogo Olha Nas partes Que eu estou Vendo aqui Galera Que falaram Que talvez Tinha alguma Coisa E tal Eu não encontrei Nada Sinceramente É Aqui não tem Nada Ali é basicamente O Sonic Que nós já Conhecíamos Eu não sei Sinceramente Velho Da onde Que estão Falando Galera Que tem Esse tal Sonic Dourado Tá bom Esse outro Sonic Dourado Se você sabe Disso Cara Comenta Aí Tá bom Mas eu acho Mano Que provavelmente É mentira Tá bom Mas eu não Tenho certeza Cara Eu realmente Não tenho Certeza E galera Se você é novo No canal Se inscreve E dá Like aí No vídeo Pra estar nos ajudando E agora Está aparecendo Dois vídeos Na tela Pra você estar Clicando E assistindo Então selecione aí Qual vídeo Você vai estar Vendo E até mais